Vamos lá! Olá! O que foi isso? Minha voz! Olá! Brasil! Eu sou Alexia, eu sou... Francês! Exatamente! Eu estou com a Olga! Da Rússia! De novo, porque a gente já gravou uma vez, logo antes da pandemia, nesse mesmo lugar aqui Olha só! Muito tempo passou! Eu fui embora, voltei, estou aqui de novo, nesse mesmo lugar com você! Então tudo bem? Tudo maravilhoso! E você? Viajante! Viajante! Eu voltei pra cá, pra esse novo quadro do meu canal, espero que a galera vai gostar! Estou indo atrás de pessoas que estão morando fora do país dela, e elas têm claramente muitas histórias boas pra contar, e também algumas bem ruins, é isso que me interessa que eu ouvi suas histórias com uma russa aqui no Brasil o que aconteceu de maravilhoso e o que aconteceu de horroroso! De maravilhoso! Você está pronta? Eu sou! Então vocês estão prontas? Não, tem alguns que não estão prontos ainda, vamos esperar! Eles preparam comida porque a gente tem que gravar gente! Então vamos mesmo com aqueles não preparados! Gente, sim, tudo certo! Eu sou Olga, professora que estuda português Moro no Brasil já há 4 anos e alguma coisa! Nesse ano já vou comemorar 5 5 anos Eu achava que você tinha um pouquinho mais Não, não! Sim, eu também às vezes não sei! Se alguém não tem minha experiência aqui estou fazendo conteúdo para vocês no Youtube nas outras redes sociais Olga do Brasil! Porque estou fazendo conteúdo do Brasil É, porque no início eu ficava Como assim? Do Brasil! Olha, do Brasil! Isso é uma confusão que aconteceu algumas vezes já Mas porque... Não sei! Agora eu sou do Brasil! É isso! É isso! Então, você quer as histórias Primeiramente Claro que um monte de histórias Quando você me falou que Vamos falar sobre histórias boas e ruins E eu pensei Putz, a gente vai gravar 12 horas? Quando? Todas as histórias boas Que aconteceram? Ah, não! Eu só quero o filé mignon lá Eu sou o gourmet O gourmet da história E quando você conta as pessoas vão falar Caraca! Ah, ok! É essa que a gente quer Eu muito passo o tempo na internet E como eu passei pandemia aqui no Brasil Um ano é alguma coisa Eu realmente estava na internet 24 horas E fiquei muito próxima como seguidora Minha audiência Realmente virou muito a minha família aqui no Brasil Eu criei caixa postal E comecei Porque a galera queria me mandar algo Eu sempre fiz unboxing das coisas Pra ver alguma coisa Bebidinhas, comidinhas A gente começou a se aproximar Aproximar E num momento O... Pra onde que vai essa história? Ela vai pra um lugar Que se chama Fernando de Narônia Uff! Uff! Acho que ia falar outra coisa E... Você visitou e nunca foi E... Eu não tenho as palavras Essa é uma das histórias mais incríveis Que aconteceu comigo Aqui no Brasil Primeiramente Quando... Alguém te convidou pra ir lá? Sim! Ah, um seguidor Sim! Na casa dela? Não é assim! Essa pessoa... É uma mais incógnita Não! Essa pessoa só me mandou mensagem Que é... Sente muita conexão comigo Online, conversando e tudo Nas lives com todo mundo E essa pessoa só me mandou mensagem Falando que... Eu quero te mandar... Não! Essa pessoa não mora lá! Ah! Ela só falou Eu quero te mandar Pra Fernando de Narônia Ah! Pagou? Só fala quando você pode E eu vou organizar a viagem pra você, sim! Ah! E ela não foi com você lá? Não! Não! Mas por quê? É... É presente! Tipo, eu... Sei... Eu que... Não sei! Gente, eu quero seguidores assim E ninguém quer me mandar pra um lugar Eu faço vídeos lá Gostei, né? Se alguém quer... Não é assim, funciona! Se inspirar... Ou essa mesma pessoa Que mandou aqui a Olga Bom, olha... É um cara muito simpático Não conheço ela também Não é assim que funciona Não é assim que funciona Você precisava passar por aqui Ah, não... Hashtag ciúmes Hashtag ciúmes Você precisava passar pandemia no Brasil Entendi Quem passou pandemia no Brasil Vai pro seu... Furando a fila Que legal então Pagou passagem Eu não acreditava Preciso dizer desde o início Que eu nunca sabia o que é Fernando de Naroni Ah! Maravilhoso! Sem palavras? Sim E eu nem considerava que eu vou pra lá Porque eu pensei... Eu não sabia como funciona Tipo, eu pensei que... Ah, talvez é muito caro Muito longe Muito shake demais Eu nem considerava Por isso nem passou na minha cabeça Foi muito... Inspirável Eu fui muito tipo... Será que realmente é pra mim? Ah! 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 Eu aceitei Foi maravilhoso Mas basicamente eu fui lá trabalhar Eu gravei um... Eu fiquei lá uns... Ah! Você fez vlog? Um monte dos vídeos Eu gravava todos os dias Cada... Cada passeio Cada trilha Olha só Eu também posso fazer Pra poder me mandar Eu já faço a vida inteira É isso Mas é... Parece que é bem caro mesmo De ir pra lá E ficar lá E depende Ah! No final Quem quer saber os bastidores Agora é uma informação secreta Olha! Eu falei no meu canal isso Mas é aqui um... Um canal secreto aqui Ah! É só entre a gente E os seguidores Então... Ninguém mais vai saber É só... Só a gente aqui É muito íntima aqui Então pode falar tudo Porque... Antes eu fiz viagem pro Nordeste E foi mais caro Ah! 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 É claro! Quando você não paga passagem em hotel Não! Não é assim! Ah! Depende de como você vai organizar Sua viagem pra Narônia Eu fiz uma viagem super modesta Achei lá As pessoas que fazem marmita Eu não preciso restaurante todos os dias Eu mais estava com foco pra natureza E pra gravação Então não fui pras baladas E tudo Porque eu acordava cedo Estava indo pras trilhas Então... Basicamente Minhas gastos eram Passagem e hotel Tem lugares lá Normais Com preços acessíveis Existe essa lenda aqui Extremamente caro Mas dá pra fazer Muito econômico E lá tem as pessoas Que fazem isso Lá não tem só galera rica Na verdade Porque quando eu fui pra Narônia Eu recebi um monte de mensagens Nossa! Você é rica! Mas quando eu fui pro Recife Ninguém falou que eu sou rica! Agora eu penso assim Quem vai pro Nordeste Talvez Tenha alguma grana na bolsa Que a gente não sabe Talvez Bom, isso foi uma história bem legal, né? Sim Cara, eu gostaria de ter uma história Igualzinha pra contar Vamos ver! Tem mais uma outra Bem legal que nem essa? Não, outras legais Os seguidores De novo, sobre seguidores Porque realmente Seus seguidores mudaram sua vida? Sim Sim Afeita muito da minha vida Aqui no Brasil Às vezes eu penso que eu moro aqui pra... Você vai casar com seus seguidores? Sim, sim Você pediu em casamento? Pessoas 20 no mínimo Tá namorando seus seguidores ou não? Sim, sim A gente faz algumas encontrinhas Quem pediu pra quem? Eu não sei Muito boa pergunta Tipo eu... O namoro dos seguidores? E aí mais uma história Mais uma boa Não tem umas boas Tipo que os seguidores Organizam mutirão sempre no meu aniversário Mutirão? Mutirão Eu não tenho certeza que estou usando as palavras certas na verdade Não Tipo organizar um negócio Uma... Um negócio Vamos chamar assim Uma palavra Talvez eu não conheço Olha dois gringos Tentando se comunicar em português Às vezes daí sim Mutirão é quando várias gente se juntando Pra fazer algo Porque como mais gente vai participar Mais efeito vai dar Hum... Ah... Tá Algum flash bob na rua Não sei o que também tem uma tirao Ah tá E para meu aniversário Eles organizaram um tirao Me mandaram um bolo e presente E um bolo cheio das capivaras Oh... 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 Como eu sou... Mãe das capivaras Você é mãe de que é a bivara? Olha só Oh... Alguém te mandou isso? Porque você adora que é a bivara? Sim, eu adoro Não... Não que eu sou... Eu não sou adoro Eu tipo... Você ama? Sim, sim A gente está junto Oh que bonitinhos Eles são bonitinhos, né? Você não viu ainda? Deixa um like Se inscreve no canal Foi maravilhoso Olha só Você recebe Os presentes Do aniversário Das pessoas Que você nunca nem viu Ah... Sim, sim Minha maior ganha aqui Eram os seguidores Eles me ajudaram Passar a pandemia Eu aprendo sobre o Brasil É isso Bom, eu estou vendo Que as suas coisas Boas aqui Melhores coisas que acontecem É... Por causa do seu canal Por causa dos seus seguidores Sim, mas porque eu realmente Dedico muito tempo para isso Mas eu te entendo Porque eu estou na mesma também Seguidores Esse canal Olá Brasil Tudo isso Faz minha vida Ser muito melhor Só para você imaginar Que eu não estou exagerando Tudo isso que tem aqui Eles me mandaram Toda isso Essa fusca Esse Jesus Cristo Essa imagem da fusca Todas essas coisas No museu dos seguidores E agora É a hora de que? De verdade Uma verdadeira história Ruim Que aconteceu com você Aqui Você tem várias, né? Algumas perengas, né? Aconteceu uma coisa Que todo mundo sabe Que se chama Pandemia Mas a diferença É que cada um de nós Passou esse momento Muito diferente É difícil descrever Como esse período Aqui no Brasil Da pandemia Para mim era difícil Era tão difícil Que isso era uma das coisas Mais difíceis Já na minha vida Que comigo aconteceu Por causa de que? Por causa das diferenças culturais E por causa da forma Como a pandemia Passou aqui E como a pandemia Passou no meu mundo Você passou sozinha? Quase Pode ser Essa história Não vai ser Soar muito pesada Ou muita Muita coisa Para alguém Porque a gente Tem diferenças culturais Com os brasileiros Muito grandes E uma dessas diferenças Eu descobri exatamente Na pandemia Especialmente se você ficou Em São Paulo Num apartamento Muito pequeno Que tem só duas janelas Você passou aqui? Sim Sim Na Rússia É quase picado Ficar em casa Hã? É isso? É picado Sim Picado 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 Você vai sempre ver as crianças Na rua Eu não sei porque Mas isso é alguma ideia nacional Que a gente faz tudo fora Eu sempre tinha essa piada Que os brasileiros São iguais Rombos Você nunca viu eles Jovens Não tem Jovens? Jovens Ah, você não vê as crianças Brincando na rua Coisa assim Não, mas ninguém Embaixo de 18 anos Você nunca vai ver nas ruas Eu vi só aqui no bairro de Perdizes E ficou um pouco assim Sabe em Perdizes Que é um bairro mais tranquilo Coisa não tem carro passando E na minha rua onde eu morava Tinha as vezes criança brincando E sabe que eu achei tipo Nossa, tem criança brincando na rua Tem crianças no Brasil Mas provavelmente no interior Tem mais crianças brincando na rua Pode ser bem diferente Não sei Porque tipo Eu estou comparando com eu E minha prima em Paris Ela cresceu em Paris Em apartamento E eu cresci no interior Na rua É muito uma coisa de cidade interior Agora eu não sei se no Brasil No interior Crianças brincam muito na rua Mas eu vou te dizer agora Outra coisa Que é até Mais Do que as crianças brincando na rua Você viu alguém com 14 anos? Eu nunca vi um brasileiro Que tem 14 Ou 15 Ou 16 anos Nunca Que nem pombo, né? Exatamente Agora você me deu uma piada Você viu essa coisa de pombo? Uma vez Uma amiga brasileira Me falou assim Sabe o que? Eu vi hoje Eu vi bebês pombos Eu não tinha falado E eu falei Que que é o problema? Você já viu? Não Porque a gente nunca viu eles Exatamente É verdade Engraçado Ela estava assim Me falando Que ela tinha visto Os bebês dos pombos Eu tenho a mesma reação Quando eu vejo os brasileiros Menores de idade É igual No Brasil A pandemia era Um ano e meia E todo mundo ficava em casa normal Porque um brasileiro Que nem pombo Que nem adolescentes brasileiros Porque um brasileiro Vai para a escola E fica muito tempo na escola Aliás Para os meus amigos Eu descobri isso Quatro horas por dia E depois você vai para o brincar O brasileiro Tipo sempre Quase fica em casa Para eles É super normal Na Rússia Se alguém não sabe Essa pandemia passou Um mês e meia E um mês e meia Um ano e meio Se quiser Um mês e meia Um mês e meio Um mês e meio E para mim isso aqui foi muito difícil Eu chorei É E quando eu precisava sair Eu não sei Você passou pandemia fora do Brasil E aqui como foi em São Paulo Quando alguém estava saindo na rua As pessoas gritaram das janelas Nem todo mundo Mas sempre tinha alguém Quem gritou Vamos para a casa A gente tinha isso no meu bairro Eu lembro que eu deixava tudo Estava saindo da casa Só para andar no quarto Tipo a minha rua Próxima à rua E assim eu estava passeando Tipo uns 20, 30 minutos Comecei a me sentir melhor Voltava para o apartamento E nossa senhora Tipo Isso foi Muito difícil Se sua história ruim Acho que foi a história ruim De todo mundo Alguns sofreram um pouco mais Que os outros Porque todo mundo tem Absolutamente diferente Experiência da vida E cultura como você cresceu É para quem não É um apartamento menor No meio de uma cidade grande Acho que sofreram Não pode sair Fica preso E alguns aceitam isso Um pouco melhor que os outros É isso Bom Olga Muito obrigado Com suas histórias Obrigada a você Gostaram das histórias? Dá um like Segue a Olga lá no canal Que eu vou deixar aqui no cantinho No final Muito obrigado Por ter recebido Mais uma vez Assista nosso vídeo juntos No meu canal também É verdade Eu vou deixar aparecendo aqui em cima A gente gravou sobre Sobre como o Brasil mudou o Alexi Para sempre Para sempre Então pode conferir Eu vou deixar aqui o link Muito obrigado a todo mundo Eu tenho que encerrar o vídeo Porque também Muita coisa marcada Então tem que sair correndo Olha vocês são hora meacupado Muita popular né? Obrigado Olga Obrigado você Até Tchau